Qual que é a real? Sei lá, acho que seria melhor se você tá aqui, sei lá, desnamorado 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 E aí, Nigos Tranquilos? Sejam bem-vindos a Nigos House Eu já começo demais o vlog Começando mais um dia diferente, porque ser Nigos é diferente E aí, como a gente mostrou aqui, tem esse lixo Tem o olho ali A gente já começou o dia de hoje bem diferente, só que o foco não foi o dia de hoje E sim o de ontem, porque aconteceu uma coisa Histórica no planeta Terra Eu tirei minha barba Isso, ele tá com cara de bebê, mano Foi exatamente o que aconteceu Não foi que ele pediu a A Rafi namoro, foi nada disso não Quando você já virou pelo título, chegou o dia de dia que eu estava Preparado, caraca, mano, eu não tô nem acreditando que você tá namorando Você tá na... não, não pode dar Tudo bem que esse já é o título Será que ela aceitou? Será que ela aceitou o pedido? Como será que foi? Vejando o próximo episódio de Nigos Vlog Pra quem não sabe, né Você tava namorando e eu também estava ali, né Você tava enrolado Eu adoro a Rafaela, eu levei 5 meses pra ter a certeza Olha, exato, ela ficou 5 meses com ela Pra pedir namoro, eu fiquei 1 mês e pouco Mano, tu é um guerreiro Basicamente depois de 5 meses eu decidi que eu ia pedir a Rafa em namoro A gente, pessoal, não tem como a nossa vida é vlog, mostrando todos os dias É, alguém Muito importante Eric Mais conhecido como a Seria do Asfalto Então, como a gente tava falando, meio que a gente não ia deixar passar em branco Já que essa ocasião é muito especial Exato, o meu passou em branco passou, por que passou mesmo? Não sei A gente teve mais tempo de programar, na verdade eu, né Como seria meu pedido de namoro E como a gente gravaria isso pra você Então daqui... Fazer só 5 meses, pouco tempo, mano Como eu tava falando, então a gente decidiu que ia fazer tipo Uniútil ao agradável Fazer como se... A ideia do pedido era que a gente ia gravar um vídeo E aí nesse meio do vídeo a gente vira... Foi meio que um bait A gente falou que ia gravar uma tag e tal Eu com a Gi, o Igor com a Rafa Tag melhores amigos com melhores amigas E aí, vocês vão ver como é que foi o pedido Então a gente arquitetou tudo Vocês vão ver realmente uma tag que rolou antes do pedido E depois teve o pedido e tudo mais Acho que sem mais enrolação Se você deixar curtindo, explode o like mais pra dar aqui, apoio E também se inscreve no canal do link Porque é vídeo novo quase todo dia aqui nesse canal Onde já tem, um dia não Exatamente, então podemos parar de enrolar e sair da minha versão de gripe Que agora a gente volta no passado É, vamos pro passado Hoje basicamente é um desafio de melhores amigos Que a Rafa e a Gi são amigas há quanto tempo? Nós não temos um neurônio de memória, uma célula que... E a gente é... 20 anos já, temos 20 já A gente tem uma vantagem, mas essa é a ideia O Matheus que vai tá gravando pra gente, ele vai fazer umas perguntinhas E aí tipo... A rodada vai ser pra Rafa tá doente Ela tá doente, tá se ela tossir e tal, assim Porque ela tá meio mal, entendeu? Faz parte Mas aí a gente vai fazer o seguinte As duplas indiretas Tipo assim, quando a pergunta for pra você Que você tiver que fazer a resposta É a mesma pergunta que a Gi tem que fazer a resposta Ah, entendeu? Vai ser o que a Rafa Fechou? Beleza O Matheusão pode fazer a primeira pergunta aí, meu querido Você não pode ler? É, tampa o negócio aí Ai, como que eu vou tampar? Ela não pode ler, senão Faz a primeira pergunta Tá, ó, vocês colocam a resposta A gente tem que acertar Entendeu? Você tem que falar o que é seu, tá? É meu? É, a pergunta é a sua Então, tem que perguntar pra quem É... Qual a cor favorita de vocês? Ah, muito fácil 1 a 0 já pra gente, galera Eu sou muito analfabeto 3, 2, 1 virou roxo Azul turquesa Azul turquesa Yes! Boa Muito fácil Não tem, cara Ah, amigo Turquesa ainda Ela falou Azul turquesa 1 a 0 pro time da casa 1 a 0 pro time da casa 1 a 0, beleza Qual a comida favorita? Ó, você abre o teu olho, mano Vê o que você vai escrever aí Que eu vou... Que seu cacete Eu vou escrever muito errado Muito analfabeto As pessoas vão ouvir da minha cara 3, 2, 1 e vai Churrasco Japa Japa Não! Mãe, churrasco? Você vem falando churrasco, mano Você só fala disso Ah, calma aí, cara É o meu? É o seu Ela ganhou, você foi muito boa Parabéns 1 a 1 A terceira pergunta Para a G e para a Neox Qual é a música favorita? A música? É uma música? Quando a gente tá muito bêbada Eu coloco ela sempre Eu não sei a música Mas eu sei que é uma música dele Ah, pronto Você não sabe o que é essa música? Eu também Eu me deu branco E galerinha, vocês estão a fim de mostrar não? 3, 2, 1 e vai Spice Girls Fando bem mais Lover Nossa! Ah, você acertou? Qual é a sua? Ela é de Spice Girls 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 2 a 1 Para o time da casa Quarta pergunta Para o Igor e para a Rafa Qual? Uma mania Uma mania Não pode dar dica, né? Não, acho que é muito fácil com dica A última foi com dica Essa tem que ser gente Amiga Eu vou botar aqui o mais fácil Que é nítido Entendeu? Eu também acho Eu vou nessa daí também Espero que você tenha colocado o mesmo que quando eu fiquei Eu coloquei não, não tem erro Não tem erro, não é possível 3, 2, 1 e vai Música do banho Nossa, achei que era ficar com o pé em cima da cadeira Não, mano Nossa, mano Nossa, mano Achei que era que eu fico com o pé em cima da cadeira Eu pensei nisso também Mas eu falei Ah, não vai querer colocar Eu coloquei música no banho Que é muito bom Essa gente é muito bosta Gente, é horrível 2 a 1 para o time da casa Quinta pergunta para Gi e Neox O que deixa o outro com raiva? Ah, essa é fácil Essa é fácil É fácil, Neox É pro Neox e pra Gi É pro Neox e pra Gi Essa é fácil Boa, boa Essa é muito fácil Essa é muito fácil Boa Essa é muito fácil, Ana Muito fácil 3, 2, 1 e colocar o pé perto de mim Boa Elas acertaram e a gente acertou também Finalmente Caraca É isso Pé perto dele Colocar o pé perto de mim Não posso? Você pode, ele não 3 a 2 para o time da casa Acabou Essa é a pergunta Para Eagle e Rafa A coisa que a pessoa mais gosta? Tá muito ampla essa pergunta Uai É, se você suar e fazer dobrar roupa Eu vou pegar a puta É, cara Aquilo que toda vez que você tiver um tempo livre Você tenta fazer Agora se elas acertaram elas empatam É, e aí ferrou Vai lá Opa Pode ir 3, 2, 1 e... Sair com as amigas Sair, balada Não, não, tá Inclui Acertaram, eu botei gravar vídeo, mano Eu botei escutar a música É, então eu botei Eu botei Eu botei Eu botei Toma uma desempate, né? Agora ferrou com o meu toque de pergunta Acabou Sétima e última pergunta O que a Gi e o Neox fazem antes de dormir? O que minha pergunta é essa? É como ela deita e dura Não, antes de deitar Eu escolho outra pergunta Porque pode ser assim, botar o pijama Pode ser escovar o dente O que Gi e Neox mais fazem no celular? Mas você é doente, mano Mikael Oi cara Tudo bem? Você quer me ajudar aqui? Sobre amizade Sobre amizade E conhecer da outra É... Quantos seguidores o outro tem no Instagram? Boa 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 Não sei Tem que ser o K Tipo, 777 Isso, 777 É tipo isso Eu sei o meu, sabe? Então eu tenho que assentar o seu É só isso Eu sei o meu Então escreve o seu Ah, você sabe o meu? Eu acho que eu sei Então vamos fazer o seguinte Ó, já sei, já sei Já quem é seu de desempate É quem chega mais perto É, proximidade de 5 mil Então vai Nossa, mas espera Eu vou faltar todas as duas Calma aí 3, 2, 1, vai Ah, f*** 795 Ah, ganha muito Ah, ganha muito Ah, ganha muito Ah, ganha muito Ah, se nem acertou o segundo disco, mano Nem pra eu dar uma desculpa Eu vou dar uma desculpa Eu vou dar uma desculpa É que a última vez que eu vi era 788 Eu falei, ah 795, mano Um beijo da Rafa aqui, amo vocês Um beijo da João da Quintapela Até amanhã E fala Não, até depois de amanhã E fala Não, até depois de amanhã Pronto Pronto Acabou Acabou Sei lá Acho que foi melhor Sei lá Desnamorado Desnamorado Tá, tá ligado? Eu também acho, hein, Vitor Tá faltando ainda Sério Onde é que eu tô? Não sei Ai, me bomba Não, não, pera Dormi agora, gira E aí, vai continuar gravando? Não Tô luto Tira uma ideia 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 Abre essa caixinha Tô Pra render por isso Não, tá desligado a câmera, relaxa Acertei a cor favorita, pelo menos Ai, que fofo Essas rosas são únicas Elas duram muito mais que qualquer outra rosa É assim que vejo nosso amor Vamos durar muito mais Oi Mais Te amo Quem namorar comigo Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê tem todo um ritual, né mano? eu acho que coube coube maravilha é é fica do lado dela aí pra ficar bonitinho é amor bonitinho isso mais vermelho que filetar não fica mais vermelho que filetar não fica não, não é calor não, tá nervoso fazem 5 meses já que a gente tá ficando né caramba, galera o amor lindo que importa estão juntos agora em vez de qualquer coisa foi um vídeo perfeito vamos bater mais palmas aí o que importa é que vocês estão felizes e que vão ficar pra sempre bora lá, tirando o fato que tava muito quente a casa, por isso que eu fiquei bem vermelho é, foi por isso, o calor da casa e o cheiro de vermelho foi nem que ele tava com vergonha, que tava tão batendo palmas gritando no quarto, vendo o seu pedido parabéns mais uma vez, salve de palmas salve de palmas, salve de palmas que garotão parabéns agora você tá nesse mundo tudo que a gente contratou agora o niggleblog tem plateia pra dar uma interação legal e daí, mas se vocês curtiram, estoura o like pra gente saber que agora, oficialmente, os niggles o canal niggle está comprometida namorando é isso pessoal e se vocês curtiram o vídeo aí e o pedido já estoura o like mas pra dar aquele apoio e se inscreve porque é vídeo novo depois de amanhã tem vídeo novo e não é isso galera um beijo de coquinha a vocês um beijo de álcool também a vocês até depois de amanhã tchau tchau